Eu sou a Mia É incrível demais Será só um sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, volte comigo Quem sabe hoje salvo o dia de alguém Vem voar comigo, vem Ye, 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 ye Com iu, com iu, eu vou também Vamos bem voar Livres pelo ar Vamos bem voar Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali O mundo de Lia O tesouro escondido Versão brasileira Back Studios Muito bem, crianças Vocês têm a primeira metade da aula para ensaiar as suas cenas Depois terão a oportunidade de atuar na frente do grupo começando com a cena 1 Vamos lá, queridos Ninguém vai rir de vocês Só expressem as suas emoções Isso é teatro Isso é performance Isso é drama Vai ter um drama mesmo O que foi, Violeta? Papel principal? Eu? Nós? Tenho certeza de que vai ser bom E aí, Mia O que o seu livrinho fala sobre beijar sapos? Ele vira algum príncipe elfo? Eu aposto que você ia mais Como você sabia? Que a gente ia ter Uma cena de beijo? Ah, é que parece natural Vocês formam um casal perfeito O casal perdedor Valeu Precisa se deitar, Vincent Parece que você vai desmaiar Quebra uma perna, Mia Você quebra uma perna Tá legal Vamos ser maduros com isso Nós aguentamos Somos adolescentes Você já beijou alguém antes, né? Já? É claro que já É, eu também não A gente... Já viu as pessoas Se beijando em, você sabe, filmes? Quer dizer Será que é tão difícil? O plano é o seguinte Enquanto o bobinho e a bobinha Estão quase dando o primeiro beijo Deles A gente faz com que toda turma assista E vocês vão zoar e olhar feio Isso vai ser divertido Eu sonho com esse momento desde o dia que eu te conheci Não é hora da gente dar o próximo passo? Mas somos tão amigos Eu... Não queria estragar isso A gente ainda vai ser amigo A gente só vai ser bem mais que isso Como pode saber isso? Como pode saber? Só tem uma forma de descobrir É, vai lá Vai lá, Mia Beijo seu namorado Vai, Mia, beijo Ele não é meu namorado Não tem nada a ver Eu nem gosto dele Eu, hein? É, eu definitivamente não gosto dela também Quer dizer, ela é... Ela é esquisita Ei, retire o que disse É, Vincent, eu já volto É melhor isso ser rápido Vincent, tá pronto? É Cadê a Mia? Eu não sei A pobrezinha deve estar com medo do palco Tadinha Acho que já temos a substituta da Mia Não, eu... Olá, Mia Diga sua senha Tesouros escondidos em uma tumba na floresta Onde inimigos conspiram para acabar com a festa Aleluia Ah! 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 Ah, Monculus! Espera um minuto Ah! Ai! Peraí! Ninguém atira Oi, Mia Isso é hilariante Valeu mesmo, um tchau Mia, que bom você vir, quer dizer, cair na nossa sessão de treinamento Ah, eu adoro fazer uma entrada molhada Esses elfos jovens estão praticando o brilho d'água Até a gente achar as outras 15 peças do Tromptus, essa é a única forma de lutar contra os múnculos Ei, Mia, você deveria tentar um pouco É fácil Primeiro você enche ele assim Assim Aí você mira Segura firme E atira Tenta acertar aquele alvo Alvo errado Foi mal, é meio difícil Não fica pensando muito Só se concentra no que você quer que aconteça E não dá pra errar Isso é muito legal, mas não querem ouvir o oráculo? Uh, vamos ouvir Esse é meio esquisito Tesouros escondidos numa tumba na floresta Onde inimigos conspiram para acabar com a festa Sagaz Mas é meio esquisito Hum, ouvi dizer que tem uma tumba abandonada em algum lugar da Serra do Oeste Mas é uma área bem perigosa, cheia de soldados múnculos Esses são os inimigos Você chama de inimigos, eu chamo de alvos Vai ser legal Três, dois, um, fogo Bons tiros, galera A gente tem que se preparar para mais alguns Esses elfos são insuportáveis Me incomodando, a mim Politeu Enquanto eu conto o meu ouro O que poderia ter causado tão desvairada como são? A parte do tesouro é estranha mesmo Tesouro? Finalmente, alguma coisa que eles falam tem algum valor Se é a tumba da Skyoma, provavelmente tem coisas bem antigas lá Alguma delas pode ser o tesouro Então o que estamos esperando? Vamos! Deixe-me ver O que eu fiz com aquele mapa? Está aqui, em algum lugar Achei Meu ingresso para muitos tesouros Talvez eu consiga penhorar algum desses troços inúteis também Calma, Onchal Atenção É sério, gente O caminho tinha que ser bem aqui Será que a gente virou errado? Olha só! O rebanho da floresta! Eles são tão lindos Mas eles não correm perigo aqui? Correndo perigo ou não, essa é a casa deles Não vão deixar os múnculos expulsarem eles daqui Parece que estão um pouquinho assustados Vamos nos esconder Estou sentindo o cheiro de unicórnios Mas onde eles estão? Vocês devem ter assustado eles Seus tolos incompetentes Não conseguem voar sem fazer barulho? Essa foi perto É, bem perto de encharcar os múnculos feios A gente tem que ficar pelo chão É mais lento, mas mais seguro Você falou que é mais seguro? Só andem com calma e com cuidado Essa floresta inteira está viva Viva e legal! Yuko, para com isso! O caminho para a tumba deve ser por aqui A não ser que seja por ali Será que a gente perdeu a curva? Você não sabe o caminho? Excelente! Elfos perdidos significa uma vantagem para mim Vamos, minha tartaruga! Calmos e lentos não ganham nada Me marquem! Soltem a mercadoria! Socorro! Socorro! Alguém pode me ajudar? Vocês ouviram isso? Para, Chiu! Eu vou recompensar vocês! Politeu! Quem é Politeu? Ele é meio cobra Mas todo gosmento Basicamente, não se pode confiar Ah, enfim Salvo pelos elfos Oh, e um belíssimo unicórnio Ajudem um amigo em apuros Vem cá, o que você está fazendo aqui? Ah, foi a minha carruagem Eu ficaria muito feliz com a sua magia de voar Politeu está aqui O melhor e mais confiável mercador de toda a centúpia Também é o único mercador? Você deve ser a minha Como você sabe? Eu sei de tudo Eu sou muito popular É, entre as cobras E quem é esse belo amigo? Ele está à venda, por acaso? Nunca! Eu não vendo meus amigos Tem certeza? Cuidado! Oh, mademoiselle Você salvou minha vida Mia, isso foi incrível Eu só... Agi sem pensar Hum, devia tentar isso na vida real um dia Oh, meu código de honra me obriga a recompensar você pelo seu ato corajoso Por mais que eu odeie me separar desse meu tesouro mais valioso Eu posso te vender por metade do preço Tá tudo bem E sei que você faria o mesmo por mim É, claro O que você está fazendo no meio da floresta, hein? Ah... Tá em alguma tumba antiga, mas estamos perdidos Bom, como o melhor caçador de tesouros e vendedor que, coincidentemente, tem um mapa dessa área Eu posso oferecer a minha ajuda Na verdade, a gente precisa de um mapa Vou acompanhar vocês como guia e protetor Mas só sob uma condição Eu fico com qualquer tesouro que eu achar O mesmo vale para o que vocês acharem Você quer dizer que a gente fica com o que achar É... Certo? Também pode ser isso Reunião de Elfo Parece coincidência demais a gente encontrar ele por aqui Verdade, mas tem o seguinte Se alguém sabe alguma coisa sobre o tesouro, é o Politeu Contanto que a gente não deixe ele saber sobre o Tromptus Ele usaria isso para tirar vantagem Ele parece querer ajudar mesmo Bom, vamos nos aventurar Aventureiros que viajam juntos, ganham juntos Cuidado com ele Ele só liga para ele mesmo e para o próprio bolso De acordo com o mapa, chegamos Agora vamos achar a entrada Vamos nos separar e procurar E rápido, o Onchal está exposto aqui Eu sei que parece um banquete de salada, mas não é hora de comer Por aqui? Pessoal, o Onchal achou! Excelente! Elfo de crianças depois Temos que ficar de olho Enquanto a Mia e o Onchal acham o Trom... Tesouro! Mas a gente vai deixar ele sozinhos com o... Oh! Que horror! Você ofende a minha honra Ela está absolutamente segura em minhas mãos Tá bom Mas vê lá, hein A gente vai ficar de olho Caramba! A gente devia ficar juntos, já que... Ei! Aonde ele foi? O tesouro! O Politeu está indo Pro outro lado? Tá bom Ah, Puxa! Esse lugar é tão legal! Olha, Onchal! Devem ser seus ancestrais! O que é isso? Parece um pedaço do... Tesouro! É tão bonito! Quase tão bonito quanto o ouro que eu vou conseguir por ele Força! Opa! É muito legal Mas não é uma peça do Tromptos O que foi isso? Estamos presos! Ah, não! Politeu! Socorro! Eles me falaram pra não confiar em você! Tá bom Plano B Ryuko! Mo! Socorro! Ah, não! Mia! Politeu! Você tem que me ajudar! Ah, desculpe Mas não vai dar tempo Essas pedras caindo vão estragar a minha estátua É claro que você entende, não é? Mas, Politeu Você tem que ver todo o tesouro dessa sala Você não ia querer deixar tanto tesouro pra trás, ia? Mas, Politeu Você disse que me deve um favor Você não é homem Ah, ah Quer dizer, criatura de palavra? Mas eu Eu Saia logo! Você está bloqueando o meu caminho pro tesouro Oh, Tchau Vem me segue Rápido Não tem espaço Consegue erguer mais alto? Não dá Muito pesado Tenta usar alguma coisa Qualquer coisa Isso aí Pronto, salvei sua vida Agora saia da minha frente Vem cá e me ajuda A gente tem que ir Mas O meu tesouro Se não sairmos daqui agora Vamos acabar igual aquela estátua Uma tremidinha na caverna Não vai me separar Da minha fortuna Por outro lado Um bom mercador Sempre sabe quando cortar suas despesas Espere aí, Mia Já vamos te tirar daí Você está bem? A gente foi o mais rápido possível Eu acho que eu estou bem Oi Não se preocupem comigo Eu me arrasto pra fora sozinho Abraço de Elfo Essa campanha toda foi desvantajosa demais A menos que Posso ficar com ele? Não Você não pode ficar com ele Vem cá Você não achou nadinha O que tem aí, senhorita? Ei O que é isso? Bronze Um pouco danificado Mas deve valer alguma coisa E isso aqui Apenas um pedaço inútil de metal Pode ficar com ele Isso vai servir como pagamento Por salvar não só você Mas o senhor chifre dourado Afinal O justo é o justo Nós temos que admitir Você realmente é um mercador único É hora de partir Foi um prazer fazer negócio com vocês É Até mais Até mais Mais uma peça do Trompitus dourado Parabéns, Mia Eu imagino que tenha sido uma vitória muito dura Obrigada, Vossa Majestade Foi mesmo Parece que alguém quer pregar uma peça em você Peça? A minha aula de teatro Eu adoraria ficar por aqui Mas eu tenho que ir andando Tchau pra todo mundo Até breve Um tchau A gente ainda vai ser amigo A gente só vai ser bem mais que isso Como você sabe? Como é que você pode saber? Só tem um jeito de descobrir Olha só, crianças Vejo vocês na semana que vem E a gente vai tentar um pouco de comédia musical leve Foi quase, hein? Salvo pelo gongo Parece que o meu primeiro beijo vai ter que esperar Bom, falando de drama Eu tenho uma história pra você Ah, é? O que aconteceu lá? Dá pra dizer que foi quase outro drama Mas não tanto quanto esse Não tanto quanto esse Legenda Adriana Zanotto